Na última vez que tentei derrubar esse lugar, eu tava sozinho. E eu fracassei totalmente. Mas com você e junto, ah, vai ser moleza. Tem uma hora que você para de falar? Não. Vamos ver se entendemos esse lugar agora que a Idra mudou a decoração. Eu sabia que o Zola não conseguiria. Só o Octopus consegue destruir o Aranha. Não tenho medo de você. Você não passa de um experimento fracassado. Tem uma coisa na qual eu não vou fracassar. Fracassar, que é derrotar você. Escarlate, não! Oc, por que você é tão cheio de dedos? Você está vivo? Impossível! Não com esse cara aqui pilotando. Este cara é o pior programa que já passou na TV. Só me proteja. Eu tenho que desligar esse raio mental dele. Seus novos amigos já viram um monstro que você é de verdade. Você não passa de uma aberração. Disse o cara com braços de polvo e um exército de duendes. Parece até o sujo falando do mal lavado. Você acha que consegue amarrar outro Octavius? Não. Mas já entendi o plano desse moleque irritante. Irritante? Não! Tenho minhas próprias teias. Esse é o obrigado-aranha mais estranho que eu já ouvi.